Fala meus amigos, saudações vascaínas, eu me chamo Fernando e você está no canal Gigante Cruz Maltino. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, atire o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, que tem vídeos quase todos os dias aqui no canal e você não fica de fora de nenhuma notícia sobre o nosso amado clube Vasco da Gama, beleza? Bom, hoje eu vim trazer algumas informações bem importantes aqui para vocês nesse giro de notícias. Vim falar sobre Júnior Urso, que o Vasco contratou para reintegrar a base sub-20. Vim falar também um pouco sobre Hernando, em uma entrevista que ele deu, o jogador disse que o Vasco tem que entrar logo de cara no G4 da Série B para não sair mais. E vim falar também sobre Bruno César, que pode vir para o Vasco nessa temporada, porque o contrato dele está quase se encerrando no Penafiel de Portugal. Bom, primeiramente vim falar sobre o Bruno César. Bruno César que tem empréstimo até o final deste mês com o Penafiel e o jogador pode estar voltando de Portugal para o Brasil e pode reintegrar o Vasco na temporada da Série B. Mas, se ele quiser reintegrar o Vasco nesta temporada, ele vai ter que diminuir o seu salário pela metade, assim como Leandro Castan e Leo Matos, para poder renovar. Mas, mesmo assim, o jogador tem débitos com o Vasco de 4 milhões de reais. O Vasco está devendo 4 milhões de reais de acordo com o Bruno César. E, na temporada passada, ele reduziu o seu salário para poder jogar o Vasco. Mas, mesmo assim, com o rebaixamento do Vasco para a Série B, ele vai ter que cortar pela metade de novo o seu salário e ter um contrato de produtividade. Fora isso, o Vasco não tem condições de manter o Bruno César no elenco. A não ser se o Vasco busque outro clube para o Bruno César jogar nesta temporada. Porque o jogador não está nos planos do Vasco para essa temporada da Série B. É onde o Vasco está passando por uma reformulação no elenco para essa temporada que é tão difícil que é subir para a Série A deste ano. Aliás, subir para a temporada da Série A do ano que vem. Porque o Vasco joga este ano a Série B. Bom, agora venho falar sobre o Júnior Russo. O Vasco contratou um jogador de 19 anos do São Caetano. O jogador é jovem e vai reintegrar a base sub-20 do Vasco para jogar a Copa do Brasil e entre outros campeonatos da base. Mas, o jogador pode ser aproveitado no time principal de Marcelo Cabo na Série B. O jogador que já vem jogando em partidas oficiais pelo São Caetano no Paulistão. O jogador já fez vários jogos como profissional e já tem um pouco mais de minutagem nos profissionais do São Caetano. E pode ser uma opção de Marcelo Cabo para essa temporada da Série B. É onde o Vasco pode aproveitar esse jogador. Até porque o jogador é jovem e tem muita regularidade como na base, mas também como nos profissionais do São Caetano. E ele jogará a sua última partida pelo São Caetano pelo Campeonato Paulista. E o jogador, depois de jogar a sua última partida pelo São Caetano, vai chegar para o Vasco da Gama para compor o elenco sub-20 da base para disputar campeonatos como Copa do Brasil. O Vasco jogou seu último jogo contra o São Raimundo e venceu por 3x1. A gente sabe que a base do Vasco é uma base muito boa, da base que os Maltinho vêm jogadores muito bons. E ele reintegrará o time principal e também o time da base. E vai ser a opção de Marcelo Cabo colocar ele nos profissionais do Vasco da Gama na Série B. Bom, agora vamos falar sobre o zagueiro Hernando. O zagueiro Hernando, recém-contratado pelo Vasco da Gama, falou nas redes sociais que o Vasco tem que entrar logo de cara no G4 para poder subir para a Série A. Até porque tem vários times muito bons na Série B que já foram na Série A, como Vitória, Goiás, Botafogo e entre outros times, como Cruzeiro. E o Vasco tem que entrar logo de cara vencendo o Operário em 28 de maio deste mês. É o primeiro jogo do Vasco na Série B. E o Vasco tem que ganhar logo esse jogo de cara para poder entrar no G4 e não sair mais. Marcelo Cabo também falou sobre isso. O Vasco tem que entrar na Série B como protagonista e não sair mais do G4. Tem que entrar no G4 e não sair mais logo de cara. E o Vasco sabe da dificuldade que é a Série B. Marcelo Cabo falou que a Série B é mais difícil do que a Série A. O Marcelo Cabo tem uma experiência muito grande com a Série B. Treinou o Atlético Goianiense naquele ano de 2016, quando o Dragão subiu para a Série A. Até porque o Vasco jogou também na Série B na Série B em 2016. E o Marcelo Cabo vai ter esse jogador à disposição para essa temporada, que vai ser uma temporada muito difícil para o Vasco. E o Zagre Hernando deu seu depoimento nas redes sociais, dizendo que o Vasco tem que entrar logo de cara no G4 para poder ter mais um pouco de tranquilidade e não sair mais e fazer uma temporada tranquila na Série B. E o Vasco ser campeão, possivelmente, da Série B, porque o Vasco tem um elenco bem competitivo que o Vasco montou esse ano. Bom, essas foram as minhas informações de hoje. Se você ficou até aqui, peço que deixe aquele like marotaço para ajudar na divulgação do vídeo. Assim, esse vídeo será indicado para mais vascaínas, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Saudações, vascaínas! E se não é inscrito e ficou até aqui, se inscreve no canal. É muito importante a sua inscrição aqui e se junte à nossa família, beleza? Eu vou ficando por aqui. Saudações, vascaínas! Fui, valeu!